Oi gente, eu sou a Amanda, sou ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai falar sobre calcinhas absorventes e absorventes reutilizáveis. Bom, faz um ano mais ou menos que eu comecei a procurar na minha vida pessoal itens mais duráveis de menstruação pra reduzir e até cortar o uso dos absorventes descartáveis. Eu falo um pouquinho sobre os motivos de eu ter tomado essa decisão de procurar itens mais duráveis no vídeo sobre coletores menstruais, que eu já postei anteriormente. As calcinhas menstruais são calcinhas de tecido, como outras calcinhas, né? Essa, por exemplo, tem um elástico e tal, elas são um pouquinho maiores no bumbum. E na região interna delas, elas possuem umas camadas de tecidos com uma tecnologia absorvente que propõe absorver o seu sangue menstrual aqui e não vazar pro resto da sua roupa. Então, quando você tá menstruando, você coloca uma calcinha, usa ela por um período X e esse período depende de como que é o seu fluxo menstrual. E quando você for, quando tiver na hora de você trocar, você tira essa calcinha, lava ela no banho ou no tanque, enfim, não pode colocar na máquina de lavar roupa ou de secar a roupa. E daí você lava ela com água e sabão, esse sangue, ele vai embora e a calcinha fica nova e você pode reutilizá-la várias vezes até ela ficar tão velha que você não pode mais usar. As calcinhas absorventes têm diferentes tamanhos, tanto tamanhos de tamanho de corpo, quanto tamanho no sentido de fluxo menstrual. Então, existem calcinhas que possuem uma região de absorção menor e, portanto, aguentam fluxos menores e existem as calcinhas até noturnas, como essa, que parece mais uns shortinhos e que possui uma grande área, olha como essa é de outra cor, dá pra mostrar, toda a região preta é a região da absorção, do tecido de absorção. Então, dependendo do seu fluxo menstrual, você pode escolher uma calcinha apropriada pra cada fase do seu ciclo e de acordo com a quantidade do seu fluxo. Outra calcinha que eu tenho é essa aqui, que é um pouquinho menor e possui uma área de absorção, na verdade, igual a essa aqui, mas tem um modelo mais sequinho. Hoje em dia existem muitos modelos e muitos sites vendendo diversas calcinhas e, realmente, se é uma coisa que te interessa, eu recomendo que você compre uma e teste o uso e vê se é uma coisa que você gosta mesmo. pra quem decidir usar a calcinha absorvente como o único método de menstruação, né, de produto menstrual, é interessante que você tenha pelo menos umas quatro, porque elas demoram um pouquinho mais pra secar, porque tem esse tecido embaixo, então é interessante que você tenha mais algumas pra poder trocar quando uma tiver suja, você tá usando a outra. E outro produto que eu queria mostrar pra vocês são os absorventes reutilizáveis. Então eles são absorventes, né, de pano, que também possuem esse tecido absorvente aqui na parte interna e, no caso desse, ele tem um botão que você abotoa na sua calcinha, que fica presa aqui, né, e você vive o seu dia com esse absorvente. Quando tiver na hora de trocar, você também tira da calcinha, lava com água e sabão, deixa secando e coloca outro. Os absorventes de pano, assim como as calcinhas, também existem de diferentes tamanhos pra diferentes fluxos. Então esse que eu mostrei é um médio, por exemplo, esse aqui é um pequeno ou um protetor diário, não tenho certeza, que é pra fluxos menorzinhos. Existem de várias cores, olha que gracinha. Essa é uma marca que eu comprei, mas tem várias marcas, é só procurar na internet. Uma coisa que as pessoas às vezes perguntam no uso de calcinhas e absorventes reutilizáveis mas isso eu passo muito tempo fora de casa e eu tenho que trocar, por exemplo, no meio do trabalho. Não tem como eu lavar a calcinha e deixar ela secando no trabalho ou na escola, né? Como que eu vou fazer isso? Então, quando você compra nos sites que vendem esses produtos, eles vendem umas bolsinhas, tipo bolsinhas de plástico, que tem como você colocar a calcinha limpa de um lado e a calcinha suja do outro lado. Então, por exemplo, você sai de casa usando uma calcinha com uma calcinha limpa nessa sacolinha, e quando você precisar trocar, você tira a calcinha suja, ela vai estar suja de sangue, então você precisa colocá-la dentro de um recipiente impermeável e os sites vendem essas bolsinhas enquanto você pega limpa e veste. Eu não tenho essas bolsinhas e eu uso saquinhos mesmo, desses saquinhos de colocar comida que você depois joga fora. Enfim, é um plástico aí que eu tô jogando fora, né? Mas estamos caminhando aí na redução do lixo. As calcinhas absorventes menstruais, elas ficam com um certo cheiro de sangue, né? Mas esse cheiro, mais uma vez, eu já disse isso no vídeo dos coletores, ele não é o cheiro de um absorvente externo, por exemplo, ou interno, misturado com sangue. Esse cheiro bem forte, ele é um cheiro, na verdade, da mistura do sangue menstrual com os produtos químicos que estão nesses absorventes descartáveis. Então, fica assim um cheiro na região da calcinha enquanto ela está suja, claro, né? Mas é muito mais, muito menos forte esse cheiro, né? É um cheiro de sangue mesmo, e não aquele cheiro bem forte dos descartáveis. E quando você lava, ela fica completamente limpa, totalmente sem cheiro. É claro que a unidade desse produto é muito mais cara do que um produto descartável, mas se você for fazer a conta ao longo de anos que você vai usar uma calcinha, por exemplo, dois anos, e o tanto de absorvente descartável que você usaria, com certeza esse valor vai valer a pena de você investir num produto durável. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha inspirado vocês a buscar alternativas mais naturais de produtos menstruais.